Oi pessoal, hoje eu venho falar pra vocês que infelizmente o meu celular foi roubado em um evento que eu acabei indo e agora eu tô sem celular pra gravar os conteúdos aqui pra vocês eu tive que pegar um celular emprestado aqui do meu primo pra poder gravar esse vídeo então pessoal, se você gosta do meu canal, se você gosta dos meus conteúdos agora eu preciso muito da ajuda de vocês porque infelizmente o canal também não é monetizado, não me gera nenhuma renda então no momento vocês estão sendo a minha esperança pra conseguir um novo celular porque eu também estou desempregada pra ajudar a situação então pessoal, vocês que me acompanham, vocês que gostam do meu canal que já foram ajudados por mim de alguma forma encarecidamente eu peço ajuda de vocês pra conseguir comprar um novo celular então eu vou deixar aqui nos comentários a minha chave Pix e qualquer valor que você puder me mandar em dinheiro eu vou ficar muito agradecida não importa o valor pessoal, o valor que estiver aí ao seu alcance vai ser de extrema importância pra mim pra eu continuar com esse canal, pra eu continuar com esse projeto então eu conto muito com a ajuda de vocês que gostam do meu canal que gostam do meu conteúdo muito obrigada